Chicão dos Reclavos Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre é alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração incêndio é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de mão Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão Não vi quem sofreu coração Que perde um verdadeiro amor Coração 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 tava a dormir Se acordou Mas acreditando Se acordou Se acordou Se acordou Se acordou Sucesso E aí Estou dividido Estou dividido Estou dividido entre amor e a paixão Estou dividido entre amor e a paixão Estou dividido entre amor e a paixão Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofreu coração Que perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Pra vocês, sucesso! Se acordou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto